Poemear de pernas para o ar Choro Choro não é comida Não se engole, não se mastiga Choro é cantiga para ser ouvida Engolir choro dá dor de alma e de barriga Engolir choro é comer inteira uma cebola com formiga Prefiro laranja pela Prefiro choro chorado ao lado de gente amiga Choro é água, mas não é bebida É mar de dentro que salga a vida Não mata a sede, não me alimenta Choro engolido é beber gosma grossa de caracol fedido Prefiro chá de menta Prefiro choro chorado pertinho de quem me entenda Poema Choro No livro Poemaar de pernas para o ar Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto